22 homens que tinham mandado de prisão por causa de violência contra a mulher foram parar na cadeia. Foi durante a Operação Maria 6 da Polícia Civil. A maioria dos detidos tinha descumprido medidas protetivas de urgência. Somente neste ano, 300 homens que tinham mandado de prisão por violência doméstica foram presos em operações como essa. A sexta fase da Operação Marias, realizada pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, prendeu nesta quarta-feira 22 homens comandados em aberto. A ação foi realizada em 11 cidades do estado. Um dos casos, inclusive, chamou a atenção da chefe da divisão. Uma mulher na serra era ameaçada constantemente pelo ex-companheiro, que afirmava que poderia ser preso. Mas antes, iria matá-la. Eles possuem um filho de um ano e meio. Durante todo o relacionamento, ele era extremamente violento, agressivo fisicamente, verbalmente, moralmente com esta vítima. Ela está separada dele desde agosto e as ameaças foram continuando, aumentando. No momento que ela começou a se relacionar com outra pessoa, essas ameaças pioraram. Porque ele falou que ele iria, assim que ele a visse com outro homem, ele a mataria. A maioria das prisões foi por conta de descumprimento de medida protetiva. Este ano, no Espírito Santo, até agora, 300 homens foram presos em operações. No ano passado, foram 240. Para a delegada, o aumento se deve a operações constantes. Mas também, o mais importante, as mulheres não estão se calando, estão denunciando. Com essa lei Maria da Penha, as mulheres vítimas, cada vez mais, cientes dos seus direitos, elas buscam as delegacias, elas se encorajam e denunciam esses homens autores de violência. Então, esses números, eles vêm crescendo porque essas mulheres, cada vez mais, se sentem encorajadas. Para o delegado-chefe da Polícia Civil, os resultados são satisfatórios. Tanto que a Operação Marias já está se estendendo a outros estados brasileiros. Esse trabalho é muito importante, porque é um trabalho repressivo, mas com resultados na prevenção. É um trabalho que está sendo feito também em outros estados da federação, porque a Operação Marias, hoje, compõe a grade nacional do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Você tira de circulação esses homens, que estão com mandados de prisão preventiva decretadas pelo juiz, através de investigação policial, proporcionando que eles não venham cometer homicídios, que eles seriam feminicídios. Olha, somente neste ano, mais de 1.600 homens foram presos no Estado por violência contra a mulher. Eles são acusados de estupro, violência doméstica, descumprimento de medida protetiva, feminicídio, ameaça e outros crimes. Música 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 Música